Bom dia! Programa Dudu Alegria, animação, diversão todos os dias. Venho através dessa apresentar meus personagens que irão fazer o maior sucesso, pois no momento estamos apenas começando, mas vai ser uma grande produções. Dudu Alegria não veio para brincar, veio para trabalhar. Estamos aqui através dessa informando a vocês que nos meus programas Dudu Alegria estará apresentando os novos personagens e também novos convidados para trabalhar juntinho de vocês. Temos o Léo, o Bramão do Léo, é um nome tão complicado que até o nome dele já é o nome do bicho. Vai, vem! E também venham através dessa convidar meus personagens do Catum Catum. Bom dia, nega maluca! Bom dia, Dudu Goval! Bom dia, nega maluca! Bom dia, Dudu! Bom dia, everyone! Bom dia, Dudu! Hello, everyone! A meu verria em São Paulo, nas terras da garoa, o tempo está maravilhosamente nublado. Para quem pretende descer a serra, muito cuidado, se dirigir não beba, se beber não dirige, pois é assim feita a vontade. Eu estou aqui em São Paulo, na terra da garoa, para falar e comunicar com vocês que hoje vou cortar o meu pelo, vou ficar com o pelo mais surucado, vou procurar fazer um outro estilo aqui no meu cabelo. Certo, Dudu Goval? O clima aqui, nega maluca, está beleza, está conforme os combinando. Aqui no programa Dudu Alegria teremos novidades para vocês, meus amados, minhas amadas. Aqui no programa Dudu Alegria, estamos fazendo o melhor para agradar vocês, meus amados, minhas amadas do programa Dudu Alegria. Venham através dessa informar vocês e desejar vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Talvez no ano que vem eu não tenha mais esse band-aid aqui em minha, em meu rosto. Farei um trabalho melhor para vocês, não deixarei que as espinhas vão me combater aqui perante você. Muito obrigado por tudo e um feliz Natal. Um feliz Natal, nega maluca, para você. E o Papai Noel já entrou também na parada. Ho, 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 ho! Papai Noel chegou, chegou para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu desejo a todos vocês um feliz Natal. Vocês aí na Alemanha, vocês aí em Portugal, vocês aí em Cabo Verde e vocês na Nigéria. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Feliz Natal do fundo do meu coração para vocês. Vocês que estão me assistindo, vocês que estão participando aí do programa Dudu, Alegria, Animação, Diversão. Esse palhaço veio para ficar, veio para alegrar e contagiar. Todos vocês com muito amor e carinho daqui do palhaço Dudu, Alegria. Com vocês todos os dias, despertando, juntinho de vocês, nós teremos novos quadros em nossos programas. Eu e meu amigo, meu sócio majoritário, responsável por tudo isso, está daqui a pouco, ele está presente, junto de nós, trabalhando, juntinho de nós, nós aí na fita, mano, aqui do programa Dudu, Alegria. O Santa Cross deseja a todos vocês um feliz Natal, um feliz Natal!